Olá pessoal, meu nome é Margot e nesse vídeo vamos fazer um creme de avelã caseiro isso mesmo, um creme de avelã caseiro receita muito fácil de fazer aí na sua casa e no final desse vídeo vou mostrar para vocês uma lista de dezenas de cremes de avelãs onde você pode comprar na internet com segurança com entrega em todo o Brasil já aproveitando gostaria de saber até onde meu vídeo está chegando deixe o seu nome e a cidade nos comentários vou responder a todos vocês eu falo do Rio Grande do Sul, e vocês? vou descascar os avelãs dessa maneira render os 200 gramas da semente de avelã vou colocar no forno alto por aproximadamente 10 minutos é bem rapidinho e assim que tiramos do forno já tirei as casquinhas da semente quem torra amendoim sabe muito bem disso vamos processar e deixar bem moído esses avelãs estou adicionando duas colheres de açúcar mascavo processo de novo uma colher de óleo de milho mais uma processada uma pitada de sal e mais uma colher de manteiga derretida e vamos processar bem agora estamos quase terminando olha como ficou o avelã processado ainda não terminamos agora vamos derreter em banho-maria 70 gramas de chocolate com 70% cacau estou usando o chocolate da marca Lint vou deixar na descrição onde você pode comprar esse chocolate na internet e assim que o chocolate derreter vamos misturar e pronto está pronto o nosso creme de avelã caseiro super delicioso o cheiro está maravilhoso gente ele fica delicioso você tem que fazer esse creme de avelã em sua casa aqui do lado estou mostrando onde você encontra vários cremes de avelãs nacionais e importados com entrega para todo o Brasil e se você for prime você não paga o frete o link está na descrição obrigado por assistir ao nosso vídeo de creme de avelã caseiro beijos e até a próxima receita e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí